Jó argumenta que a vida apresenta dificuldades e ele se compara um escravo a um contratado ansioso pelo fim do dia do trabalho. No caso dele, no entanto, não há alívio para seu sofrimento. Jó pede que Deus lhe mostre por que o está tratando dessa maneira. Se ele pecou, pede a Deus que revele seu pecado para que ele possa buscar e receber o perdão de Deus. Em dois momentos, no texto de hoje, Jó afirma que a vida é como um sopro, ou seja, a vida é fugaz, curta, assustadoramente passageira. Jó tem razão. Os 70, 80 ou 90 anos que as pessoas vivem são tão velozes e passam tão rápido que em nada se comparam à eternidade que deveríamos viver conforme Deus havia planejado na semana da criação. E se a vida é tão fugaz, precisamos viver de modo digno, correto, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Amigo, amiga, está você vivendo de modo tão honroso e digno que não venha se lamentar lá na frente? Reflita no tipo de vida que você tem e decida viver para honrar a Deus. Que o nosso Pai Celestial lhe dê um ótimo dia. O Pai Celestial lhe dê um ótimo dia. O Pai Celestial lhe dê um ótimo dia. O Pai Celestial.